Boa noite, muito prazer. Boa noite. Acho que as pessoas estão se encaixando, ele falou em evolução. Falamos em evolução. Chegou um tema que eu tinha notado antes do nosso querido, do Fabio, também falar, sobre bem e mal, bem e mal. Então, quando nós falamos em criação, nós estamos falando de uma raça humana que foi se desenvolvendo com o aspecto de criar algo com propósito. Então, se nós falamos que o propósito dessa evolução entra em uma intenção entre o bem e o mal, nós temos primeiramente aquela coisa da primata que veio evoluindo para falar em lógica, em raciocínio. Depois, em seguida, nós estamos falando de um sentimento, que é algo que está muito bem explícito aqui. Caso de Ramon, que foi no violical, ele fala que tem algo mais que transcebe além desses pontos, que é o coração, mente, razão, cérebro, mente, razão, emoção. Nós estamos falando de sentimentos de robô, não? Algo que pode acontecer, nanotecnologia, materialização. Mas nós estamos deixando de falar uma coisa de propósito, que é coração, mente e espírito. Que é até a ciência, hoje, entra nesse grande dilema, até onde é salvar vidas, matar ou não, existe uma espécie de evolução robótica, evolução inteligência artificial, evolução industrial 4.0. Então, tem leis, tem regras, tem críticas que são criadas pelo homem. Então, defesa e sobreviver. Ao seu ponto de vista, até quando nós estaríamos ainda falando em evolução racional, lógica, evolução sentimental e robótica, transferir as nossas sensações para o outro. Para ter o bem, tem que saber o que é mau. Para ter o certo, tem que saber o que é errado. Com esse conflito dentro de uma inteligência artificial, aonde chegaríamos à vivência de Deus, criação e espírito na projeção futura por parte do seu ponto de vista? Aí tinha que fazer uma pergunta, né? Aí a pergunta é difícil, né? Essa é brava. Então, eu acho que... Então, aí é muito difícil, né? Por isso que criou-se esse grupo lá no MIT, para estar se discutindo bem esse negócio aí, né? Porque é complicado, né? Porque a inteligência artificial, vários grupos já começaram a ter conflito com isso daí. Só para você ter uma ideia, existe... Houve um teste, houve um teste, né? Nos Estados Unidos mesmo, entre um robô e outro no sentido de competição. Um robô competindo com o outro, em termos, por exemplo, de produtividade. Então, um robô produzia X peças e o outro robô produzia X. Só que um recebia uma premiação. Entendeu? Então, já houve uma premiação para um robô que produzisse X mais 1. Então, a programação foi assim. Então, o aprendizado, a inteligência artificial do robô, ele fazia X, aí o robô aumentava o ritmo. Só que um aumentava o ritmo, aí ele recebia uma promoção, uma promoção não, recebia um benefício, um prêmio. Aí o outro, ele via, ele aumentava. Aí o outro aumentava. Aí acabou sendo uma competição. Então, eles começaram a competir entre eles e foi uma competição destrutiva. É a mesma coisa que acontece com o ser humano. Então, ele se aproximou muito da reação do ser humano. O equilíbrio não seria isso? A razão e a emoção. Isso. Então, é... É porque agora entrou a emoção. A razão e a emoção que vai privar o ser humano. Então, mesmo o robô não chegou nisso daí. Então, a inteligência artificial não conseguiu passar isso aí. Porque o ser humano também não tem isso daí. Não chegou nisso aí porque a gente não conseguiu programar. Não conseguiu programar porque nós mesmos não temos esse limite. A gente não consegue programar uma coisa que nós não temos. É difícil isso aí. Não tem resposta. Mas não é emoção o que ele fez. Ele deu resposta a uma programação. Fazendo isso, faça mais. Fazendo isso, faça mais. Fazendo isso, faça mais. Por isso que foi destrutivo e... Porque chega o limite, ele explode, ele faz qualquer coisa que o valha. Faz isso, faz mais. Faz isso, faz mais. Faz isso, faz mais. Isso não é razão, não é emoção. É razão, continua sendo razão. Só queria lembrar o seguinte, que percebam que todas as nossas questões estão girando em torno, pelo menos até agora, é assim, eu tenho razão e emoção. Bom ou ruim, mal ou bom, deve fazer ou não deve fazer, isso são questões emocionais, que envolvem questões emocionais. Este não consegue ser programado. Não é isso? Então, é aí que nós estamos. Tudo que você pensar em termos de bom ou ruim, você pode dizer, é bom levar um tapa na orelha. E ele pode achar que não. Aliás, eu falei na palestra do Paulo, que cada um de nós tem uma taxa de juros como sendo a nossa expectativa de investimento. Então, vai falar para o robô o quê? Qual é a melhor expectativa de investimento? Ele vai dizer, eu não sei, eu não sei o que você quer. Se você fala tudo o que você quer para ele, ele vai te dizer. Mas aí não precisa de você. Isso significa dizer que você é prescindível. E quando você fala em termos desse tipo de tomada de decisão e de muitos, mas muitos outros tipos de tomada de decisão, você é imprescindível. Quem era aqui? Boa noite, professor. Boa noite. Mais um mercado. No Brasil ainda temos pequenas e médias, que são grandes empresas, ainda que é o trabalho de sistema de condição, de condição, de condição, de condição, de condição. Tem uma distância muito grande entre os investimentos e outros, em comparação com o mais ou menos, essas empresas, pequenas, né, grandes empresas, conseguem se adaptar para o Brasil, por quatro, por quatro, por quatro, por quantos anos, mais ou menos? Cinco séculos. Então, a distância é grande, mas, então, você viu que... Mas a velocidade também é... Então, mas como ela virou um programa de governo, então, nós do setor automotivo, então, nós vamos puxar, a indústria automotiva, as montador, nós vamos puxar na cadeia produtiva isso daí. Então, nós vamos... Existe o... No capítulo 3 da legislação, do Rota 2030, ele fala que nós fomos isentos do imposto de importação das peças que não são produzidas no país. Então, nós temos 2% para fazer. Em vez de nós pagarmos o valor aduaneiro desses 2%, em vez de imposto, nós vamos fazer o depósito em pesquisa e desenvolvimento da indústria 4.0, esses nos pilares, na cadeia de fornecimento. Então, nós vamos investir para fazer a implementação de melhorar a produtividade e competitividade do setor da cadeia de fornecimento. Então, é a cadeia de fornecimento, exatamente a dos pequenos. Nós vamos fazer a implementação deles para melhorar a produtividade e competitividade desses caras. Então, nós queremos, em 3, 4, 5 anos, melhorar a produtividade e competitividade da cadeia. Para que a competitividade desses caras chegue na porta da nossa empresa, das grandes montadoras. Então, é isso. Virou programa de governo, da mesma forma que virou nos grandes países. Então, vamos ver se isso aí vira realidade, se o Paulo Guedes não segura esse plano aí. Se não segurar, isso aí vai para frente, porque é um depósito que nós vamos ter que fazer em cima desse programa, de incentivar, implementar, melhorar a produtividade e competitividade da cadeia produtiva. Mais alguém? Tá. Fala mais alto, por favor. Carro elétrico. Carro elétrico. Como funciona? O carro elétrico, é assim, tem três tipos, basicamente três tipos. Tem o carro elétrico, que é híbrido, híbrido plug-in, o híbrido e o carro elétrico puro. O híbrido plug-in, ele é assim. Ele tem o motor, a gasolina. Igual os dias hoje. Isso. Aí ele tem o motor elétrico e as baterias. Então, à medida que ele anda, dependendo se ele está na cidade, aí ele pode desligar o motor, a gasolina e ficar com a bateria. Então, ele usa o motor elétrico. Ou ele pode desligar o motor elétrico e ficar com o motor a gasolina. Então, ele pode fazer esse liga ou desliga do motor a gasolina. Tem o outro, que é o híbrido puro, aí ele faz essa mudança automática. Certo? Então, você tem o motor a gasolina e o motor elétrico e as baterias. Só que você não tem essa mudança na mão. Você não tem esse controle. Ele, o carro, ele vai sentir se você pode ir para o motor a gasolina ou o motor elétrico com bateria. Ou você tem o carro elétrico puro, que se você não tem o motor a combustão, o motor a gasolina e só tem o motor a bateria. Certo? Então, você tem o motor elétrico puro, você carrega na tomada. Isso não tem jeito. Aí, o que tem no Brasil, existe uma grande discussão, é que as tomadas das montadoras não são iguais. É a mesma coisa que cada montadora tem. Um é três pino, quatro pino, cinco pino. Ninguém conversou sobre o padrão. Então, quem quiser ganhar dinheiro, vai ter que pegar, fazer o adaptador para as tomadas. Vai impactar no consumo de energia elétrica. Vai impactar. Com certeza. Por isso que, e depende também, porque você vai ter que ter o conversorzinho, porque se não, se você colocar na tomada, você vai levar oito a dez horas. Aí você vai ter que colocar um conversorzinho para pelo menos carregar em uma, duas horas. Então, você vai ter um consumo maior, porque você vai ter que acelerar. Com certeza, com certeza. Mas tem uma outra questão também. A gente falava de carro elétrico já há anos, nós estamos falando de carro elétrico. Aliás, nós já temos carros elétricos andando pela cidade. Os trollibus são carros elétricos. Isso, são carros elétricos, os trollibus. De energia. Mas, então, nós já temos, e nunca foi feito, antes de agora, evidentemente, carros particulares, carros de passeio, que pudessem fazer isso mesmo, e com bateria para não ter que estar ligado em dois fios, porque o trollibus só anda se tiver dois fios, senão ele não anda. Ele tem que fechar o circuito para poder andar. E agora tem uma bateria que pode carregá-lo. Então, não existia isso. Só existe o carro elétrico porque nós criamos uma bateria capaz de fazer isso, que tenha carga suficiente para dar autonomia. Porque, caso contrário, o carro não existe. Ele existe para andar, ele não anda, ele não existe. Assim como criou-se isso, seguramente vai se criar algum outro dispositivo que o carro andando, ele se recarregue, como é o alternador da bateria do carro convencional. É que esta capacidade vai demandar tempo, como demandou tempo para chegar até onde está. É a evolução. Isso vai ser natural. Vai demorar, mas vai ser natural. Por exemplo, na China e na Europa já tem algumas estradas na qual o carregamento é por energia solar. Você anda, aí na estrada você já vai fazendo carregamento automático. Não é de uma placa no teto, não é? Não precisa de tomada. Então, é por energia solar. Então, muita gente está pesquisando já como se carrega sem tomada e sem usar energia elétrica. Energia solar. Vai fazendo direto energia solar. Então, alternativas estão sendo estudadas. Então, que nem você falou, muito bem levantado, é. Energia é um problema? É, mas o recurso existe, que é a energia solar, energia eólica. Então, tem um monte de formas de você capturar que sejam ainda formas renováveis de energia. Mais alguém? Podemos encerrar agradecendo o Sakuramoto? Só uma... Eu vou só pedir para você comentar uma coisa. Quando você disse que nós temos aí cerca de um milhão e meio de pessoas pesquisando isto, você falou que nós temos 950 mil, é isso? Nos Estados Unidos. Temos 150 mil na China. E você falou que você tem uma dúzia de companheiros fazendo isso no Brasil. Sim, para você, claro. Mas digamos que a gente multiplique isso por 10 ou por 100, se você quiser. Isso vai acabar criando um processo muito maior de abismo entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. e isso vai acabar criando um abismo muito maior em termos de distribuição de riqueza, de distribuição de renda, de possibilidades de viver melhor, etc., etc., etc. É isso? É isso aí. Por isso que a gente fala aqui conhecimento. Conhecimento. Esse é um dos pilares. Por isso que eu comentei aqui que eu prefiro o quê? entre inglês e programação, os professores de inglês aí me desculpem, mas entre inglês e programação, eu falo para o meu filho, estuda programação. E eu estou ensinando para ele, o meu filho é linguagem Python. No final de semana eu pego o moleque e falo, vamos estudar Python. Tem três anos o menino, tá? Eu ensino Python para ele. Eu fico ensinando Python para ele. Senta, senta aqui, algoritmo, tá? O moleque tem três anos, tá? Diga. E o emprego vai ter avião elétrico? Avião elétrico já tem, né? Só não tem para passageiros, muitos passageiros, para 100, 50, passageiros, mas para avião pequeno já tem, a nível experimental. Está difícil vender passagem, mas... Mas a Embraer, o Uber já tem, o táxi já tem experimental. E é elétrico. Alguma coisa a mais, pessoal? Mais uma? Manda. Você falou da inteligência artificial, né? Eu acredito que ela nunca vai ter sentimentos, por causa que sentimentos, para mim, é algo irracional. Mas, como vocês já viram no Robopop, que é meio robô, um pouco ser humano, eu acho que esse vai ser a segunda evolução de uma inteligência artificial, sabe? Eu acredito que é isso. Aí você está falando, aí já é híbrido, né? É uma forma híbrida, né? Que é um biônico, né? Uma forma híbrida biônica. Pode ser? Então, mas... Tudo pode acontecer, né? Todo mundo está pesquisando como você ensina sentimento. Então, tem vários filmes que já falam isso, né? E tem um filme chamado Ex Machina. Até acho que já tem um filme na internet, no YouTube, já tem. Pode procurar. Ex Machina, que é... Ele coloca um robô, acho que não sei se vocês já assistiram, e eles fazem um teste, colocam o menino com o robô feminino, para ver a interação dos dois, para ver se existe a criação de uma emoção entre os dois. E parece que acontece, né? Mas é para o lado do menino. O menino vai acabar se apaixonando pelo robô, pela inteligência artificial, pela forma feminina da máquina. Por quê? Ele é a máquina, ele consegue ter feições, consegue ser afetivo, entendeu? Agora, não sei... Então, vocês precisam ver. Vocês precisam ver, depois a gente comenta. Bom, é isso. Ainda bem que nós temos coração e temos emoção, não é isso? Então, a gente ainda tem alguns bons anos de vantagem. E quando eu falei que precisa de mais ou menos uns cinco séculos, que você riu, professora. Na verdade, precisaria, mas não precisa mais, porque a evolução está muito mais rápida do que era, né? Está muito mais rápida do que era. Então, precisa de muito tempo, sim. Só que o tempo está encurtando, porque a velocidade de respostas está sendo muito mais rápida. Não vai levar tudo isso, não. Como o próprio Sakuramoto disse, nós teremos respostas um pouco mais rápidas. Mas, de qualquer maneira, se a gente descer lá do Olimpo e vir aqui para a Terra, isso vai demorar um bocado de tempo para chegar na gente. Ela vai chegando, como disse o próprio professor Sakuramoto, aos pouquinhos, e a gente não percebe. E esse é o principal problema. Se a gente pensar hoje, traduzindo isso, não estou falando o que o seja, mas se você traduzir isso para as doenças, as doenças que mais matam são as doenças silenciosas. Não é isso? São as doenças silenciosas. E a hora que você tem uma revolução que é silenciosa, você pode ficar à mercê dela sem perceber que está. Aliás, é o que eles estão fazendo conosco há muito tempo. Eu recebi um postzinho no WhatsApp dizendo que até que enfim apareceu o quarto macaquinho. Tem aquele macaquinho que não ouve, não enxerga e não fala. E o quarto macaquinho é um macaco com o celular na mão. Ele não ouve, não fala e não enxerga. Ele está em um celular na mão. Então, estão nos conduzindo a isso. Depende de nós, querermos ou não, sermos o quarto macaquinho. É problema nosso, não é problema deles. Está aí. Porque inventar ratinho para fazer laboratório, já inventou, não é isso? Eu te dou, você faz mais. Eu te dou, você faz mais. São os ratinhos de laboratório lá atrás, da psicologia, da psiquiatria e tal. Vai lá, bate a patinha, sai a água. E agora aqui, eu te dou mais, você faz mais. Eu te dou mais. É a mesma coisa. O processo é o mesmo. Então, quem sabe, sabe adaptar. É isso. Está bom? Sakura, excelente como sempre, mas excelente, excepcional. A gente tem um enorme prazer de ter professores de SINIPE que vocês estão vendo aqui. A cada uma das noites, o Sakura Mota é uma peça rara, uma inteligência rara aqui na escola, um ícone na tecnologia, indiscutivelmente, e não leciona tecnologia. Ele é usuário de tecnologia, não é isso? Sakura Mota é usuário de tecnologia. Porque muita gente pode pensar, esse cara aí vira o computador ao ouvir. Não, ele é usuário de tecnologia, só que ele é inteligente. A diferença talvez seja essa, não é? Mas eu agradeço muito a sua palestra. Tenho certeza que todos que estiveram aqui gostaram bastante. Amanhã, então, a gente fecha a nossa semana. E segunda-feira, se vocês olharem o calendário escolar, nós temos ponte, porque na terça é emancipação de Osasco. Terça-feira é emancipação de Osasco. Então, na segunda, nós não temos atividades escolares, que nós deixamos lá no calendário que vai ser feito ponte. Na terça, é a emancipação de Osasco. Então, não tem aula também. Só para a gente fechar, eu queria, por gentileza, que... Deixa eu só ver aqui, que eu recebi uma mensagem agora. Eu queria, por gentileza, que a Adriana e a Juliana Dessimadecidinha, elas são da Atlética, só querem fazer um convite a vocês. O recado que eu estava esperando receber é o seguinte, porque elas dependem dessa informação também. Por isso que eu atendi aqui, para ver qual era o recado que tinha chegado. A nossa segunda parte da noite de amanhã deve demorar alguma coisa em torno de 40 minutos, a 50 minutos, no máximo. Meninas, querem falar? Depois a gente encerra. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Obrigada por terem ficado. Oi, Rô. Primeiro, bem-vindos, os que estão iniciando na Fiel, e veteranos, muito bom revê-los. Oi, Rô. Somos da Atlética. Para quem não sabe, diferente de outras faculdades, a Fiel tem uma Atlética geral. Então, não é uma Atlética por curso. É uma Atlética que inclui todo mundo. Amanhã, a gente vai fazer um evento de confraternização. Como os veteranos e os calouros, os veteranos depois da palestra e os calouros depois da atividade DAD, senão os reitores vão brigar com a gente. Então, sintam-se muito bem-vindos. Veteranos, se quiserem ir indo, a gente vai para a hora extra aqui em cima. Quem não conhece a hora extra é um bar que fica do lado do posto e que está em reforma, subindo aqui a Rua da Fiel. Os calouros que saírem da atividade DAD, eu e a Adri, que somos a presidência e a diretoria, estaremos aqui no Amarelo esperando vocês para acompanhá-los. Então, se quiserem chamar as pessoas de fora, namorado, namorada, amigo, vizinho, cachorro, gato, todo mundo pode vir para conhecer a Fiel e conhecer a Atlética. Obrigada, gente. Bom, então, só uma observaçãozinha. As meninas vieram, então, convidá-los. O que ratifica o que a gente falou durante todas essas noites. Trote no Unifiel é isso, é a integração. E elas vão fechar a nossa semana de integração convidando-os e a seus convidados, portanto, não é trote, para estarem juntos aí, podendo confraternizar. Eu gostaria de alguma coisa a mais? Gostaria de solicitar uma salva de palmas para curar um outro, para a gente fechar a noite. Obrigado, pessoal.